Fala pessoal, bom dia, tudo bem? O corretor Rogério aqui de novo. Hoje nós estamos aqui no bairro da Vila Mazei. Mais uma vez na Zona Norte. Mostrar um pouquinho da rua aqui pra vocês. A gente vai entrar pra conhecer esse imóvel aqui. Deixa eu sair se no carro vai me atropelar. Sobradão top. Internamente, o proprietário me apresentou há pouco. Internamente você tem uma outra impressão. Uma impressão melhor do que na fachada. É uma casa muito maior do que aparenta. Ela tem em torno de 110 metros de área construída. Só pra vocês se localizarem. A Cezé Freia do Fagundes está aqui em cima. Vocês tem um McDonald's a 100 metros dessa casa. Bateu aquela fominha no meio da noite, só corre lá. Tem farmácia, tem o atacadista saia aqui pra cima. Está pertinho do Trimaz. Mais ou menos um km. Então é uma rua bem tranquila. Ela não é tão inclinada. É uma rua larga. Tem bastante vaga aqui na frente pra visita. Vamos entrar pra conhecer. Agora que eu já fiquei um minuto enrolando aqui na rua. Duas vagas amplas. Pode ver que tem um carro grande aqui. Então você consegue colocar. Ele me disse que consegue entrar um carro nesse porte. E uma SUV de porte médio dá pra colocar aqui também. Tá? Então são duas vagas muito boas. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui. Já está com cerca elétrica. Portão automático. A casa com construção um pouco mais de cinco urnas. Então é um sobrado praticamente zero. Achei interessante. Perguntei se ele que tinha colocado essa janela de vidro. Mas foi o construtor quando fez as quatro casas. Bem bacana. Deve dar uma ventilação e iluminação bem legal aqui pra dentro. Vidro verde. Um degrauzinho pra subir aqui no travertino. Vamos entrar pra conhecer a casa. Bora lá. Sejam muito bem-vindos. Salão na top pra dois ambientes. É que o sofá dele é muito grande. E ele deixou um espaçamento ainda aqui de uns cinquenta centímetros. Então se você põe o sofá um pouco mais pra cá. Você consegue centralizar uma mesa de jantar ali de quatro cadeiras. O teto não tem rebaixamento em gesso. Então o pé direito é alto. Você tem apenas umas sancas aqui. Pra dar aquele detalhezinho na sala. Dois pontos de iluminação aqui na sala e um no corredor. Deixa eu mostrar a sala de outro ângulo. Casona top. Lembrando que o valor dela está na descrição junto com o meu telefone. E as informações do imóvel. Sua sala de TV é uma sala grande e bem confortável. Olha como fica bem ampla com esse vitro, com essa janela aqui. Que vai praticamente até o chão, próximo ao rodapé. Piso em porcelanato polido, tá? Aqui onde eu estou seria a sala de jantar. Escada em travertino. Você vai encontrar alguns pontos com papel de parede no imóvel. É você que gosta. Eu acho bacana. Dá um detalhe a mais, né? Ali tem uma janela. Aqui é um lavabo com o pé direito da altura da sala. Então não tem aquele caimento, né? Já está com o espelho aqui instalado, bem bacana. Aqui ele está usando como depósito, tá? Então está fechadinho. Você pode usar como dispensa. Ou também fazer, sei lá, um depósitozinho para guardar as bugigangas do dia a dia, né? Chegando na cozinha. Piso aqui já não é um porcelanato. É uma cerâmica, tá? Fosca, bonita. Eu acho que é um porcelanato fosco, tá? Depois eu vou perguntar para ele e põe na descrição. Cozinha boa. Revestimento em todas as paredes. Muito armário. Os armários ficam, tá? Pedra aqui, se eu não me engano, é aquela... É o granito verde ubatuba. Tem armário para cá também. É uma rua bem tranquila, tá, gente? Está próximo aqui ao metrô Tocoruvir também. Shopping Trimais. Comércio aqui em cima tem padaria na esquina. Então é uma rua boa. É um imóvel diferenciado aqui na região. E o que me chamou muita atenção, o que eu achei que não ia ter e tem, é um gourmet com tanto espaço que nem o dessa casa, tá? Você tem um quintal bacana aqui atrás. Viram que dá para colocar uma mesa aqui para refeições de final de semana. Churrasqueiro anatópico é carvão. O teto retrátil, tá? No dia de sol você vai abrir aqui e vai ficar bem gostoso. A pia de apoio. Espaço para a máquina de lavar. Deixa eu pegar de outro ângulo aqui para a gente entrar e ver o restante da casa, tá? Patina bicicleta. Bem legal, né? O pessoal pede para mim, pô, eu preciso de casa com um quintal, um espaço um pouco maior, porque a maioria das casas é só o espaço para você colocar uma churrasqueira, uma máquina de lavar e acabou. Aqui não, você tem um espaço bom. Você deve ter uns 8, 10 metros quadrados aqui de quintal. Vamos ver a cozinha, a sala de outro ângulo para a gente subir e ver os três vermitórios. A principal tem suíte e varanda, tá? A sala aqui de novo. O proprietário já fechou o portão lá. Porta e madeira, puxador ali de 1,20m alumínio, bem bacana. Vamos subir para a gente ver os dormitórios. Aqui é a janela do banheiro. Aqui em cima a gente tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar. É um pouquinho sujo, né? Mas é só a questão de lavagem, manutenção. É uma clarabóia. Essas casas geralmente tem. E eu acho que o banheiro social também tem. Vou mostrar para vocês. Aqui em cima, no corredor, é porcelanato. O polido é o mesmo da sala. E os quartos são todos com laminado, tá? Aquele laminado já está bem cuidado. Está com questão de limpeza mesmo. Não tem risco, não tem descascada. Esse quarto do fundo, ele é grande quanto o quarto principal, tá? Olha o tamanho desse dormitório. Cabe uma cama de casal, guarda-roupa, mesa. Você ainda tem esse espaço aqui para cá. Então é um quarto grande. É uma casa grande. A vista aqui do fundo é bem reservada. Aqui é o fundo do terreno da casa do vizinho. Então tem bastante árvore para cá. Bem reservadinho, né? O dormitório do meio. Deixa eu mostrar a banheira rapidinho. A clarabóia lá de novo. Já com box instalado. Armário. Armário. Essa pedra intravertina é esculpida, né? Bem legal. Deixa eu ver se a gente consegue aqui rapidinho. O secretário está trabalhando ali, ó. Aqui é o segundo dormitório. Home office, né? Então vamos passar rapidinho. Vocês viram que tem um quarto aqui do tamanho muito bom. Esse espaço, teoricamente, era para o Jardim de Inverno. É fechadinho com o vidro ali em cima. É largo. Pode ver que tem quatro folhas aqui. Duas fixas e essas que abrem. Ele colocou uma espreguiçadeira para tomar o sol, fazer uma leitura. E eu achei bacana. Diferente. Fugiu do padrão. Do óbvio, né? Vamos ver a suíte agora. Aí a gente desce para finalizar lá na sala, tá bom? Suíte boa. Mesmo padrão do banheiro social. O piso é a mesma coisa. Olha o tamanho desse quarto. Quarto grande. Armários ficariam para cá, tá? Ou pode fazer aqui, subindo por cima da cabeceira e descendo do lado de lá. Espaço é o que não falta. É um quarto largo, ó. Olha a largura que você tem do final da cama. E essa aqui é uma cama grande, tá? Tem mais ou menos 1,20m aqui de corredor. Deixa eu mostrar a rua um pouquinho aqui pela varanda. Aqui, se você quiser, pode vidraçar também. Vai ficar bem legal. A região da Vila Mazei está aqui para cima. Tocuruvi está logo aqui, tá? Casa diferenciada aqui. Mais uma oportunidade para vocês. Vamos descer para finalizar lá embaixo. Fiz bastante foto da casa. Aqui é o vídeo principal. Quem estiver buscando casa com esse perfil. Onde estiver vendo. O principal é no YouTube. Mas eu costumo soltar esse vídeo também em outras plataformas, tá? Então, meu telefone vai estar aqui embaixo. O valor do imóvel e a descrição. Gostaram da casa? Deixa aquele like. É só comentar ou entra direto no meu WhatsApp que eu respondo, tá? No mesmo dia. E é isso aí, gente. Mais uma ótima oportunidade para vocês. Três dormitórios, uma suíte, duas vagas. Aproximadamente 110 metros. Planejados na cozinha. E uma área gourmet bem bacana lá no fundo. Gostou da casa? É só entrar em contato. Até o próximo vídeo, gente. Deus abençoe todo mundo aí. Valeu!